Eu tava uma vez na praia e eu tava sentado assim no apartamento, tava olhando assim pra amanhecer, que eu adoro a madrugada E tava amanhecendo, eu falei, caraca, porra, não tem nada de novo que acontece, né? Eu pensei comigo Eu falei, caramba, hoje, e eu já voltei, eu já falei isso aqui em outras oportunidades Hoje alguém vai perder o amor da sua vida, hoje alguém vai encontrar o amor da sua vida Hoje alguém vai perder um ente querido, hoje alguém vai ter um filho, hoje alguém vai, porra, sair de casa, dar um beijo no seu filho e vai falecer E hoje, tipo, tudo que acontece num dia, no outro dia também acontece É lógico, pode não ser na mesma cidade, no mesmo estado, no mesmo país, mas no mundo em si ela acontece Hoje alguém vai inventar alguma coisa, por mais ridícula que seja a invenção, mas vai achar que teve uma ideia mirabolante Hoje alguém vai se encontrar, hoje alguém vai se perder E aí eu fiquei pensando, falei, caraca, a gente vive tudo igual, é o dia após dia, de uma forma igual, é cíclico mesmo O mundo em si, ele é cíclico, já E aí eu, porra, eu fiquei numa baita de uma pira com isso, tanto que, meu, tava na OCA lá no sábado, falei, mas caralho disso aí Sobre esse negócio de ser cíclico, que é cíclico e tal É, isso, tem, é obrigatoriamente também uma parte da lei em si, tudo, as coisas dentro do nosso planeta Acontecerem todo dia, querendo ou não, com pessoas diferentes, mas todo dia acontecerem as mesmas coisas? Então, se você, assim, você teve uma observação de coisas, então assim, tá acontecendo tudo ao mesmo tempo Né, se você for olhar, nós estamos nessa nave do tempo Estamos sendo influenciado por luz Essa luz que insere a nossa biologia vai gerar pra você uma resposta Vai gerar pra outro uma resposta, vai gerar pra outro uma resposta Sim Então cada um vai ter uma resposta a partir daquilo que tá recebendo de informação Então, o tempo, ele informa a vida Sim O tempo informa a vida Consegue compreender essa frase que eu tô trazendo? É como se existisse só um momento Vamos supor, o sol tá mandando luz pra aquela planta Aquela planta tá recebendo uma informação solar Aquela quantidade de luz vai fazer aquela planta crescer mais, crescer menos Né, então assim, aquele solo Então assim, percebe que Vocês que devem ter planta em casa, vocês podem perceber Se você deixar no sol, vai crescer mais, vai crescer menos Se colocar água, então assim Toda a vida, ela tá organizada dentro de ciclos Percebe que você precisa de mais tempo, menos tempo pra algumas coisas Então assim, o tempo é algo que a gente fala dele o dia todo E se eu falar pra vocês que o que a gente olha no relógio não é tempo, é espaço Aí pirou Sim, mas é por causa da nossa viagem Então o que que eles fizeram com assim Quando eu falo eles, vou deixar sempre assim Pra que a gente possa, no decorrer da live, poder trazer quem são eles, né Quem são eles, né Pra gente perguntar quem são eles Isso, é, nós vamos depois falar um pouco disso Que a gente vai começar primeiro nesse questionamento da nossa vida mesmo aqui Pra entender porque que a 3D A nossa terceira dimensão é regulado pelo ciclo natural E nós não temos nada que nos oriente pra que a gente possa respeitar o ciclo Então começa aqui, nós seguimos um calendário Né, que é um calendário romano